Oi, oi, concurseiros! Oi, concurseiras! Eu sou a Letícia e estou aqui mais uma vez para fazer com vocês aquele nosso tradicional resumo das principais notícias e novidades que movimentaram o mundo dos concursos públicos ao longo da semana inteira. E para hoje, sexta-feira, dia 19 de abril, temos editais na área de tribunais, também na área administrativa e novidades envolvendo o concurso para os Correios. Só que antes de começar aqui o resumo de novidades, eu tenho que te lembrar que o seu like, o seu joinha é super bem-vindo para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas. E você também pode se manter muito bem informada, é claro, no nosso blog. O link dele eu sempre deixo aqui embaixo. E vamos lá. Nessa semana, a gente não teve a publicação do Edital Unificado da Justiça Eleitoral, mas, em contrapartida, o TJ do Maranhão e o TRF da Terceira Região marcaram presença na lista de editais publicados. O TRF divulgou esse concurso com um surpreendente número de 269 oportunidades de nível superior nos cargos de técnico e analista, além de cadastro de reserva. Lá, o vencimento inicial pode chegar até mais de R$ 15 mil, já somando o vencimento básico com os benefícios. O auxílio de alimentação, por exemplo, é de mais de R$ 1.300. E a gente sabe que a área de tribunais se caracteriza pelos excelentes benefícios que vão da gratificação para atividade judiciária, é auxílio de alimentação, auxílio de saúde, é adicional de qualificação, enfim, temos diversos benefícios. E, como eu falei para vocês, as oportunidades para os cargos de técnico e analista. Nesse caso, as vagas imediatas, que são R$ 269, são apenas para o cargo de técnico. No cargo de analista, temos aí a formação de cadastro de reserva. E lá você pode se candidatar entre os dias 29 de abril até o dia 28 de maio. A banca responsável é a FCC e a taxa de participação é de R$ 80 para o cargo de técnico e R$ 130 para o cargo de analista. As provas objetivas e discursivas vão ser aplicadas na data provável do dia 28 de julho. E também saiu o TJ do Maranhão, como eu falei para vocês, né? Se você tem nível médio de escolaridade e ficou desanimado com o TRF da terceira região, que exige nível superior para todos os cargos, no TJ do Maranhão você tem a sua vaguinha aí, tá? Porque lá as oportunidades são de níveis médio e superior. São 41 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, uns cargos de técnico e analista. E lá os vencimentos também são bem atrativos. Inclusive, teve um reajuste recente e salarial para os servidores de lá. E atualmente, um técnico judiciário inicialmente ganha aí R$ 4.960,00 iniciais de vencimento básico, mais o auxílio de alimentação, que é de R$ 1.750,00. Inclusive, a auxílio de alimentação deles está mais alto do que a da Justiça Federal, tá? Como eu falei para vocês, em TRF da terceira região, o auxílio de alimentação está ali um pouquinho acima de R$ 1.300,00. Para o cargo de analista judiciário, o vencimento básico inicial é de R$ 9.234,83. Vencimento básico, mais o auxílio de alimentação, que é de mais de R$ 1.700,00. Para o cargo de oficial de Justiça, o vencimento básico inicial é de R$ 7.724,00, acrescido aí também do auxílio de alimentação. Esses três cargos estão presentes no edital que saiu ontem. Eu ia falar hoje, mas saiu ontem. As inscrições começam no dia 29 de abril e vão seguir até o dia 3 de junho. E a taxa de participação é de R$ 70,00 para o cargo de técnico, R$ 100,00 para a análise do judiciário e R$ 90,00 para o cargo de oficial de Justiça. A banca é o Instituto Consulplan, tá, gente? E as provas vão ser aplicadas em duas datas distintas. Fiquem atentos. 14 de julho para todos os cargos, tanto na lista quanto no oficial. E dia 21 de julho para o cargo de técnico-judiciário, né, que é o cargo de nível médio. E vamos agora comentar um pouquinho aí sobre o edital para os Correios, né, esse concurso aí que está confirmado o edital para setembro. E a assessoria de comunicação divulgou nessa semana mais uma nota, trazendo aí alguns detalhes em relação ao concurso que vai sair em setembro. Recentemente, os Correios divulgou aí a escolha de uma banca para um cargo de área de segurança de trabalho, se eu não me engano, que muita gente, inclusive, já achou que fosse o concurso oficial, né, o maior de todos. Mas a assessoria divulgou uma nota informando que dois editais vão ser divulgados em setembro. Esses, sim, são os concursos gigantes. Não temos ainda o número de vagas, mas, segundo a nota divulgada, vão ser, sim, vagas para os cargos de nível médio e nível superior. No cargo de nível superior, vão ser vagas aí para áreas de advogado, área de sistema, assistente social e engenheiro. Então aí, né, gente, vamos aguardar esse edital que realmente deve sair em setembro. E, mais uma vez, a assessoria reforçou também o cronograma. Então, no caso, até julho vão ter o planejamento, né, que inclusive envolve a abertura de licitação para a escolha da banca organizadora. Em agosto, vai ser a contratação da banca. Em setembro, o edital do concurso. E, em dezembro, o início das contratações. Ou seja, o edital vai caminhar passos largos, porque realmente a gente sabe que nos correios existe uma grande necessidade de reposição de pessoal. Muito tempo já sem concurso. O último edital foi, para os cargos gerais, foi em 2011. E saiu também o edital da Imaçu, que é o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. Saiu hoje com oportunidades de nível médio e superior. Lá, o investimento inicial varia de R$ 2.000 a R$ 7.000. Excelente oportunidade, né? E vocês podem se candidatar entre os dias 26 de abril até o dia 20 de maio. A prova vai ser aplicada no dia 9 de junho. São vagas aí, são mais de 50 vagas imediatas, tá? Além da previsão de caráter de reserva. Excelente oportunidade fora do radar, tá? Estadual, mas vale muito a pena dar uma checada. Mesma coisa vale para a CEPLAG do Ceará, que divulgou o seu concurso com 50 duas vagas imediatas, mais caráter de reserva, com vencimentos iniciais de mais de R$ 14.300. É isso mesmo. Lá, as vagas são de níveis médio, na verdade, são de nível superior, gente, perdão. E a banca responsável é o Sebrasp. As provas vão ser aplicadas no dia 21 de julho. E todos esses concursos que eu acabei de listar aqui para vocês podem ser conferidos na íntegra lá no nosso blog. Eu encerro por aqui o nosso resumo de hoje, mas semana que vem estarei de volta com mais um resumo da semana inteira. Lembrando também, pessoal, que no final do dia, estou marcando presença no nosso Instagram também, o arroba Estratégia Concurso com o resumo da Coruja. O resumo da Coruja é todas as notícias em apenas um minuto. É um esforço que eu faço por vocês e vale muito a pena você ir lá conferir, compartilhar, comentar e deixar lá o seu like também. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!